Traficantes colocaram um aterrorizante adereço na estátua em homenagem a Michael Jackson no Morro Dona Marta, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Uma foto que circulou nas redes sociais mostra um fuzil pendurado no pescoço do rei do pop. A polícia informou em um comunicado que a fotografia foi tirada por criminosos que pertenciam a um grupo de um traficante detido em 27 de julho. As autoridades afirmaram que os suspeitos foram identificados e que estão realizando uma ação para prendê-los. O sentimento entre os moradores da comunidade é de indignação. Um pouco de tristeza, porque o Michael Jackson é um ícone na comunidade. A partir do clipe que foi feito em 1996, é uma imagem negativa que retrata a violência atual do estado do Rio de Janeiro. A data da foto, tirada em plena luz do dia, não foi especificada. A estátua de bronze foi inaugurada em 2010, um ano após a morte do cantor, que escolheu o local para filmar as cenas de seu videoclipe They Don't Care About Us, acompanhado pelo grupo de percussão Holodun. Santa Marta não quer denegrir a imagem do Michael Jackson. Santa Marta, pelo contrário. Santa Marta é fã do Michael Jackson. Até porque foi ele que veio aqui na nossa comunidade para gritar para a sociedade, gritar para os políticos, gritar para o poder público que eles não ligam para a gente. A estátua simbolizava a renovação dos morros, em um momento em que começava uma política de pacificação das comunidades. Mais um ano depois das Olimpíadas, o Rio se vê sacudido pelo forte aumento da violência. Desde o início deste ano, 97 policiais foram assassinados e balas perdidas deixam dezenas de vítimas, incluindo crianças.